O vídeo hoje para falar sobre esse interesse do Goiás em contar com o empréstimo do meio-campista argentino, Lucas Gonzalez. 23 anos de idade, pertence ao Independiente Clube, que ele é inclusive revelado, começou no profissional na temporada de 2020. Pode fazer uma função como o segundo homem no meio de campo, às vezes também como um primeiro volante, mas tem uma característica mais ofensiva. Essa informação foi confirmada pelo meu parceiro, o Periquito Risado, através de um contato com um repórter argentino. Eu até falei com ele, ele disse que nunca tinha consultado, pegado informações com esse jornalista, mas colocou essa possibilidade de empréstimo no Goiás. Esse jogador que pode se empintar no futebol brasileiro para esse ano de 2024. O Lucas Gonzalez, que tem contrato no Independiente, até dezembro de 2025, poderia chegar aqui no Goiás, 23 anos de idade, por exemplo, para um empréstimo. Rodando, tendo um pouco mais de experiência neste ano, até o final da atual temporada. Se fosse aqui para a gente destacar as suas principais características de jogo, 1,69m de altura, ele que é destro e é basicamente um meio-campista na origem da palavra em geral. Um jogador que atua de fato na região central do gramado e dificilmente você vai ver ele colocado, posicionado na ponta esquerda, dentro da grande área, por exemplo, o tempo todo. Ou até mesmo como um primeiro volante no sistema de marcação ou descendo entre os dois zagueiros para aquela distribuição de jogo. Não é esse perfil, até porque o Goiás já conta com jogadores assim, mais pé de fé, como o Wellington, o Edson e por aí vai, nessa função de primeiro volante. Se fosse para dar aqui para vocês como seria o Lucas Gonzalez, na minha comparação é um jogador que se assemelha ao Palacios e ao mesmo tempo ao Léo Senna. Não é pegando todas as características, não é um jogador para a ponta como o Palacios fazia, mas geralmente é aquele jogo que consegue trazer bem para o meio de campo, sabe? Protege muito bem a bola. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Lucas Gonzalez na última disputa da Copa da Liga Argentina em 2023 pelo Independente. Vocês podem observar que está mais preenchido nessa passagem dele pelo lado direito do campo, mas ele como meia-direita talvez. Mas, por exemplo, no futebol mexicano ele sempre atuou como meia central. Quando surgiu lá no Independente também, meados de 2020, 2021 inclusive marcou um gol bonito diante o Santos, se eu não estiver enganado na Sul-Americana, daquele ano batendo ali na entrada da grande área e tudo mais, é um jogador de fato de meio de campo. Consegue sair muito bem jogando, protege bem a bola, inversão de jogadas, tabelas rápidas, é uma coisa que eu já mencionei em outros vídeos. O futebol argentino ele tem muito isso, né? Eu quando estava lá tive a oportunidade de ir mais ou menos em uns 5 jogos, se eu não estiver enganado, 5, 6 jogos. E você vê muito jogadas pelo meio de campo, tabelas, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem isso. Lá eles não têm a característica, por exemplo, de passar tanto para o lateral, chegar na linha de fundo e cruzar. Então é um jogo com muitos toques pelo meio de campo, tabelas rápidas, jogadas individuais na região central. O Lucas Gonzalez conseguia fazer isso muito bem. Boa condução de bola também, consegue cadenciar o jogo e aparece de vez em quando em alguns chutes de fora da grande área. Mas a sua zona predominante de atuação é de fato o meio de campo, geralmente um segundo jogador mais responsável quando você está com a vantagem no placar ou, por exemplo, precisando ficar mais com a posse de bola no meio de campo, um jogador para cadenciar, equilibrar o jogo e também chamar a responsabilidade nesta primeira saída na construção das jogadas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador? Essas características de jogo que dentro do atual elenco do Goiás eu colocaria de forma semelhante, talvez, ao do meio campista Juninho, ex-Orlando City e Vasco da Gama. Pode palpitar também.